Só faltam 45 minutos, quero ver quem vai pra final, UEFA Champions League, bola rolando. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe, a marcação não deixa, intercepta. Mendy, Vinícius Júnior onde sabe, bola na ponta. Enfiou, bola rápida, salva o goleiro, mano a mano ele chega antes na bola, era perigosa. Nicolo Barella. Lautaro Martínez. Brozovic. Toca bem, acertando tudo hoje. Cross. Benzema. Mendy. Vinícius Júnior. Karim Benzema. Sérgio Ramos. Vai ganhando o campo, Real Madrid. Benzema. Pretencioso de longe. Randanovic faz a defesa. Passe preciso, mais um, tá bem no jogo. Rafael Varane. Ascêncio. Varane. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Casemiro. Carvajal. Karim Benzema. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Ascêncio com ela. Nos informam desde objetos perdidos, de que les acaba de chegar una gorra verde e amarilla. Repetimos. Una gorra verde e amarilla. Skriniar. Brozovic. Casemiro. Mendy. Benzema. Marco Ascêncio. Corta a defesa na área. Aposta é deles. Benzema. Gol. Dois gols de vantagem no agregado. Para jogar na boa, Caio. Situação ótima, mas é melhor não tirar o pé. A gente já viu algumas viradas acontecerem em pouco tempo. Com o nome, Karim Benzema. Mendy. Isco. Recuperam a posse da bola. Tira a bola Desarma O passe é cortado Tentava o Real Madrid Vai protegendo a bola Marco Asensio Benzema Asensio Retomam a posse Foi esperto Se antecipou bem e cortou Varela recebe O cruzamento fica na marcação Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Atenção, cruzamento na boca do gol Joga simples, joga sério Tira dali Achou a opção, mandou por cima Trabalha bem, Courtois Vinícius Júnior Casemiro Benzema Troca de passes do Real Madrid Mas bola interceptada Ele carrega Ele carrega, vem Para o ataque Galhardini A Internacional Toca, toca, toca Com paciência Cabeça no lugar E bola no chão Lukaku Lukaku Trabalha bem Courtois Benzema Isco Benzema Vem, bola rápida Por cima do travessão E sai O árbitro confirma Um minuto mais Para a bola parar de rolar Lukaku Lukaku Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada E acabou O árbitro encerra o jogo O Real Madrid Está na final Vilani Eles construíram a vantagem E souberam explorar bem Jogaram de forma inteligente Com regulamento embaixo do braço E embora hoje tenham perdido Merecem estar na final Pelo belo trabalho Nos 180 minutos Merecem Legenda por Sônia Ruberti